Oi meus amores, tudo bem por aí? Eu já ensaiei tanto Gente, eu já ensaiei de gravar aqui esse vídeo pra vocês Pra mim não chorar, pra mim não me emocionar Quem acompanhou os vlogs aí anteriores, né? Aí meu galego, ele tinha comentado no finalzinho do vídeo Que em breve teríamos novidade, né? Uma novidade assim, surreal Pra mim, nossa Você não tem noção do quanto eu já chorei, do quanto eu já me emocionei Do quanto eu já agradeci Porque muitas vezes Deus faz coisas na vida da gente Jesus, ele nos abençoa de uma tal forma Eu falando aqui e me acopiando Porque às vezes a gente nem merece, minha gente Eu não sou merecedora, eu tava falando com Jesus Sabe, eu sempre falo E quando alguma coisa que eu quero muito não dá certo Eu vou e converso com ele Agradeço, Senhor Muito obrigado Eu sei que isso que eu queria Eu queria muito Mas tu tá fazendo o melhor por mim Entendeu? Então, gente É muito importante a gente ser grata Até por aquelas coisas que não dá certo Até por aquela coisa que você sonhou tanto Que você queria tanto E Papai do Céu não lhe proporcionou Não lhe proporcionou naquele momento Né? Porque na verdade nós não somos merecedores de quase nada Mas aí Papai do Céu com sua infinita misericórdia, gente Ele é top das galáxias e Nos presenteia, nos dá muitas alegrias E sem mais enrolação Bora pra mais um vídeo Então, minha gente Primeiro, deixa eu só explicar rapidinho Que eu tô com a mesma roupa do vídeo passado Que eu acabei de gravar o vídeo aqui pra vocês De compra do mês Aí vou aproveitar que eu tô de vestidinha e tudo Eu digo, não Já vou aproveitar e gravar Contando a novidade pras minhas seguidoras Que eu juro pra vocês Que eu já tava tão ansiosa Pra vir contar aqui a novidade Porque é amiga que é amiga Conta o que tá acontecendo Às vezes quando é triste E as alegrias também Né, minha gente? Vocês lembram? Quem acompanha aí Pode comentar aqui embaixo Que acompanhou um vídeo Inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo Quem não acompanhou Que quiser ver o vídeo Né, se interessar Pode conternar esse Aí você pode ir lá e assistir Pra você ver assim O tanto que eu me emocionei Naquele vídeo Que foi até no sítio da minha irmã Maria Que é bem pertinho aqui da cidade Aí eu gravei esse vídeo E no vídeo eu mostrei as fruteiras E tudo, né E falei pra vocês O quanto eu amo o sítio Eu lembro que eu me emocionei no vídeo Mas eu tava tão feliz Tão satisfeita Porque aqui em casa Nós somos em sete mulheres Vocês vão desculpando Gente, é que a alegria é tão grande E quando eu me lembro assim Da forma que Deus preparou pra mim Eu não acredito ainda A ficha assim ainda não caiu E aí nesse vídeo Teve um momento que eu me emocionei, né E assim Com a natureza, né De estar num lugar tão maravilhoso Que eu amo tanto E assim A minha felicidade De estar ali De estar com uma pessoa Que eu amo muito Que é a minha irmã Maria Mary Um beijo, viu Mary Minhas irmãs Meus irmãs Minha família é tudo Minha gente É meu maior tesouro Então quando a gente tá com eles Parece que a gente tá Num pedacinho do céu É isso que dá Vocês vão ter amiga e seguidora Chorona E aí eu me emocionei Com a natureza Com a paisagem Sentindo assim A presença de Jesus Mas eu nem imaginava Que ele ia me presentear Com o meu sítio Com a minha chácara Ai meu Deus E aí gente O que é que acontece Comprei uma chácara pra mim Vocês acreditam Naquele mesmo dia Depois eu até gravei Mais um pouquinho De outra vez que eu fui lá Porque da outra vez que eu fui lá A gente foi lá Dá mais uma olhadinha Sabe E me diga Como era que nunca na vida Eu ia imaginar Que em breve Eu ia estar Com um pedacinho de chão Com um pedacinho de terra Do meu jeito Do tamanho que eu queria Eu nunca na vida Imaginei Nunca Eu imaginava assim Eu comentava com o Rony Eu dizia Galera Um dia Quando a gente sacuzetar Ai eu vou Se Deus quiser A gente compra um pedacinho de chão Pra gente fazer A casinha da gente Bem rustica Estilo sítio mesmo Bem arrumadinha Eu vou comprar um chapéu Desse tamanho Um pra mim Um pra você Ai eu lembro Que eu dizia A ele Eu digo Quem sabe A terra Um jipe Sabe aquele jipe Gente Não é esse jipe Assim Novo não Sabe É daquela moda antiga Se eu achar uma foto Eu vou tirar o print E deixar aqui Pra vocês Pra vocês verem E ai Eu sempre dizia A ele Eu digo A rica A gente fica Nos feriados Nos final de semana É Porque os meninos Já estão cada um Com sua vida E a gente fica Curtindo O nosso momento Eu dizia A ele Sabe Então ia pro sítio No dia de semana Que quisesse ir A gente ia Mas e só Era Era um sonho Gente Muito longe Muito distante Mas ai Deus preparou E ai Nesse dia do sítio Que é nesse vídeo Que eu vou deixar Aqui abaixo Eu não gravei Não essa parte Mas ai A gente tava Pronto Eu gravei a parte Fazendo Um chazinho Mas minha irmã E a gente foi Comer com bolo Pão As coisinhas Que eu tinha levado E ai Quando meu Compadre Manoel O marido da Mary Minha irmã Meu cunhado Que ele é meu Compadre também Eu digo Que ele foi um anjo Pra mim Porque quando ele Comentou Disse A gente conversando Sabe assuntos Assim aleatórios Ai ele falou Do sítio Eita Não sei o que Ai não sei nem Como foi Minha gente Assim que entrou No assunto Do sítio Ai ele disse Que do lado De lá Porque é bem pertinho Minha gente Ó A gente tem o sítio Dela Ai a gente pega A estrada A estrada É três minutinhos De moto De carro De lá pra lá E se a gente for andando Cinco minutinhos A gente sai Já vê A árvore Que é em frente E o meu Eu nem acredito E ai através A gente conversando Ai ele pegou E tocou no assunto Dizendo que tinha Um homem Que fulano de tal Que era o dono do terreno Que tava vendendo o terreno Ai ele até disse assim Mas é pequenininho Não sei o que Não sei o que Não sei o que Gente Parece que é igual uma flecha Assim no meu pensamento Eu digo Mas é igual eu quero Pequenininho Meu sonho E ai eu fiquei Eu digo Compadre É meu sonho Ai ele olhou pra mim Ai disse Como é que quer ir lá Dar uma olhadinha Eu digo Bora Que eu amo gente Olha eu não posso Ver no matinho não Eu sou apaixonada E eu digo Bora que olhar Não paga E ai assim A gente fez Quando a gente chegou lá Eu não gravei Pra vocês nem nada Quando a gente chegou lá Gente Ô minha gente Olha essa Precisa de ver O tanto que é uma gracinha Sabe Deus escolheu Assim a dele Do jeito que eu queria Do tamanho que eu queria Porque Como o Rony Não entende nada De sítio De nada Ele é igual a mim Eu acho que ele é pior Do que eu Eu pelo menos Já fui nascida e criada Em sítio Mas ele não entende De nada de sítio Ai o que é que acontece Eu sonho Eu sonhava né Que agora Deus realizou Com um terreno Que fosse pequeno Que tipo Desse pra mim Fazer uma casinha rústica Pequena Que tivesse espaço Sabe Que desse pra mim Plantar um pouquinho De milho Na época de inverno Que a pessoa é a louca Do milho Vocês sabem né Feijão Só pra comer Gente Não é pra plantar Feito igual O agricultor não Que planta né Pra colher Pra comer Pra vender Pra lucrar Que cria gado Boi Vaca Pra lucrar E tudo Não é nada disso É só um pedacinho De chão De chão Pra gente plantar Hortas Plantas Que eu amo Só pra gente Consumir Só pra mim Ter aquele prazer Sabe De fazer uma coisa Por amor Por prazer E claro né Plantar tudo Direitinho Horta E tudo Pra mim E pra minhas irmãs Pra mim distribuir Pra minhas irmãs Então eu não queria Algo grande Que até só tivesse condições Gente Mesmo que te aparecesse Um maior Eu não queria Porque esse tipo de coisa A gente tem que ter Cuidar E outro É trabalhoso Quem tem sabe É muito trabalhoso Pra você deixar ele bonitinho Sabe Bem cuidado Bem ajeitadinho E aí pronto Pra mim Não me interessa Não me interessava Me interessava Não igual Papai do céu Preparou pra mim Do tamanho que ele preparou Eu não sei agora Ao certo É menos de um hectare Pouca coisa Eu acredito Sabe E o bom gente Que esse terreno O próximo vídeo Já vou adiantar pra vocês Que eu vou mostrar Pra vocês Fazer um tour Mostrando ele por completo E a casinha Que já tem Tá E nosso Meu Deus do céu Olha Cês não tem noção Eu não tô nem dormindo Quando eu durmo Que passo o cansaço Eu pá Dou um pulo Da cama E eu penso Eu sou fazendeira Eu tenho um sítio Eu tenho minha terrinha Jesus me proporcionou Então minha vida Isso é top demais Das galáxias Diga aí E aí gente Ele já é todo cercadinho Sabe Os donos Que é um casal Eles são muito cuidadosos Sabe Assim São bem jeitosos Melhor dizendo E cuidadosos também É todo cercadinho Ele é assim É um casal assim Simples Mas um casal de Deus Eles Sabe É todo cercadinho Ao modo deles Com toda simplicidade Tem muito fruteiro Manga Pé de caju É goiaba Siriguela Amora Três tipos de banana Igual no cito Da minha irmã Mary Deixa eu ver o que é que tem mais Limão Minha gente A coisa mais linda Duas plantinhas também Que a outra dona Eu não vou falar aqui o nome deles Porque eu não pedi permissão a eles Mas é um casal E eu já Gente Depois que o negócio deu certo E até antes de dar Sabe Da gente fechar tudo direitinho Eu já estou com o documento em mãos E tudo Eu dizia aqui A meu galego Eu desejo De todo meu coração Eu dizendo Rony Que se eles já eram felizes Nesse cantinho deles Que eles sejam O dobro felizes Em outro sítio Que eles compraram Maior E tudo Sabe Nossa Eu estou feliz por mim E eu estou feliz por eles De juro pra vocês Muito feliz por eles E que Deus abençoe eles Muito 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 Sabe E foi muito bom Negociar com eles Na primeira vez Ele tinha desistido Aí depois Que eu fui da segunda vez Olhar lá O sítio certinho Olhar só por fora Aí ele Né Acho que Deus preparou E disse Não Vai ser Ser Vai ser dela E aí Eles resolveram Novamente me procurar E fechamos o negócio A gente foi olhar Eu e Rony Lá E Foi muito top E no dia Que eu fui olhar Eu já gravei o vídeo Já gravei o YouTube Vai ser o próximo Viu E Nossa Eu não tenho palavras E eu vim aqui Contar essa novidade Pra vocês Vai ter muitos vídeos Né De lá Do sítio A gente arrumando A gente ajeitando Porque do jeito Que tá lá Gente É do jeitinho deles Né E agora Vai ser do nosso Jeitinho Então a gente Vai fazer Umas mudanças Né Financeiramente Eu não vou gastar Assim com nada Lá Sabe Porque Primeiro eu tenho que Terminar de pagar Né Minha gente O terreno Que eles parcelaram Pra gente E tudo E aí As casas da construção Que eu ia já começar Agora Esse mês A colocar o piso Cerâmica Tudo Mas aí Só ano que vem Agora Uma coisinha de cada vez Né E se Deus preparou Essa oportunidade Maravilhosa Com um preço bem bom Né Que cabe no orçamento Da gente Que eles dividiram Super direitinho Então eu vou aproveitar Essa oportunidade O que eu puder Adiantar mais pra frente Das parcelas Eu adianto E aí Depois eu Continuo lá Na casa da construção Então vocês vão demorar Um pouco a me ver Né Gravando lá na construção Tá bom Vocês vão me ver agora Eu e meu galego Tá tão feliz Ele tá tão empolgado Gente Vocês não tem noção E eu Ô galego Quem era pra estar Deixante era eu E ele Galego Tava me fazendo um bem Tão grande Que a gente já foi lá A água As fruteiras As plantinhas Pra morrer Sabe E aí Ele tá muito feliz Muito empolgado Eu fiquei tão feliz Também por isso Porque é como Que ele dizia assim É um sonho da galega Embora ele esteja Lado a lado comigo Sempre junto Sempre me apoiando Né Mas a gente quer Que seja o sonho Dos dois E agora parece Que ele tá mais Empolgado do que eu Laurinha foi comigo A gente agou As plantinhas Gente Laura toda feliz Também Gabriel Maria Emília Maria Emília Minha Nora Que é minha outra Menina Minha outra filha Nossa Precisa de ver É simples Tá gente Lá é pequeno É simples Com toda a simplicidade Do mundo Mas quem foi Jesus O homem mais simples O homem mais simples Aqui na terra Não é Então eu sempre me espelho Nisso É da simplicidade Sabe que Jesus gosta E aí através disso A gente vai ajeitando Vai remodelando Vai plantando Não vou mexer Com construção Lá gente Só vai demorar Muitos anos Né Pra mim poder Construir lá Construir assim Aumentar a casinha Que já tem Né Fazer do jeitinho Da gente Embora vai ser rústico Porque casa de si Que é casa de si A gente bota Um conforto dentro Mas deixa Pelo menos eu penso E eu quero deixar Um estilo rústico Daqui uns 5 ou 6 anos Quando a gente pensar Né Em aumentar lá A casinha Primeiro ajeitar As casinhas de aluguel Porque ela não vai ser A nossa rendinha E onde a gente Né Se aposenta Né Então É desse jeito Minha gente Então a novidade Era essa Eu fui falando Falando aqui Graças a Deus Me acalmei um pouquinho Que eu tava muito emocionada É Sabe No dia que a gente foi lá Que eu gravei o tour Pra vocês Aí quando eu terminei De gravar Rony e Laura Eles foram ligar O negócio lá Da mangueira Pra aguar E aí eu tinha levado Uma garrafa de café Botei um cafezinho No copo E aí do lado No oitama Assim da casa Tem um topo Que vocês vão ver depois Que ele colocou assim Ele é bem jeitoso Do ex-dama E tem um pé de mamão Do lado do topo Eu comecei a tomar o café Ali eu chorava 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 Tantas lágrimas Descia Tantas Minha gente Compassadamente Sabe O tanto que Deus Me abençoou O tanto que Ele foi maravilhoso E Ele é Na minha vida Sempre foi O tanto que Ele Realizou o meu sonho E eu Chorei 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 Agradeci E pedir perdão Por todos os pecados Que a gente não merece Como eu disse no início Então Jesus vai ficar careca De tanto me ouvir Eu agradecendo Porque Só Ele sabe O que que eu estou sentindo A gratidão O amor Sabe o carinho Por aquele pedacinho de chão Que Ele me deu É um sonho realizado Um sonho realizado assim E eu Pode ter certeza Que eu vou cuidar Com tanto amor Com tanto carinho Com certeza Vocês vão me ajudar Porque como eu não entendi nada Nem eu Nem Rona A gente vai aprender Junta A gente vai errar Junta A gente vai acertar Junta Com as dicas De vocês Também E é isso Acho que eu já falei Tanto Não foi É a emoção Ai Deus Galego não está aqui Gente comigo Porque ele está Trabalhando E Laurinha está na escola Viu Mas Ai Só muita gratidão E o que é que eu tenho Que dizer a vocês Que não desista Do sonho De vocês Não Independente De ser rápido De não ser Acredite Gente Papai do céu Nos ama Tão Tão Grandemente Assim Que a gente Sabe Ele nos ama Ele só quer O nosso bem Acredite Por mais difícil Por mais longe Que a gente Veja que está Mas chega a hora De vocês também Chega a nossa hora Viu Não desista Insista Converse com o papai Do céu Agradeça Quando não for Naquele momento Que você quer Porque ele ama Você mais do que Tudo na vida Ele morreu Por nós Eu sei que vocês Já sabem disso Eu também sei Mas tem horas Que a gente até esquece De dizer De saber Do tanto Quanto a gente É amada Do quanto a gente É especial Para Jesus Para Deus Para Nossa Senhora Então acredite Confie Converse com o papai Do céu Tenha essa intimidade Com ele Conte tudo O que você sente As alegrias As tristezas O agradecer A gratidão Sabe Peça perdão Pelos pecados Jesus sempre Vai estar assim Com você Sempre Não tenha dúvida Disso E ame o próximo Respeite o próximo Quando você puder Ajudar 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 Você vê Que merece Que vale A pena Faça Eu faço Isso É porque Eu não Vem contar Aqui no vídeo Mas eu faço No meu íntimo No meu pessoal Eu faço É isso É tudo coisa Que Deus Se agrada Acho que Menos de um Gramozinho Que é A obrigação Da gente Como ser humano Como filho De Deus Então tente Ser uma Hoje Todo santo Deus Agradeça Eu peço Perdão Eu peço Desculpa Eu rezo Pela minha Nossa Eu rezo Por a minha Família Peço 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 coletivamente Pelas minhas seguidoras Eu agradeço Tanto A papai do céu Você não tem noção A gente tem que ser Muito grata E sabe o que é que eu peço Jesus Jesus não coloca Tira sentimento De inveja Para mim Tira sentimento De raiva De rancor De tristeza Sabe Eu quero ter amor Dentro de mim Porque tu mora aqui Jesus No meu coração Tu é amor Então tira tudo Que for de mal Dentro de mim Eu quero amar Meu próximo Eu quero respeitar Eles são meus irmãos Eu não quero odiar ninguém Eu não quero ter raiva de ninguém Por mais que aquela pessoa me magoe Que tenha raiva de mim Que não goste de mim Que queira me fazer mal Que tenha inveja Eu não quero ser uma pessoa boa Eu não quero maltratar ninguém Sabe A gente sempre tem que pedir isso Ter essa intimidade Com o papai do céu E eu acredito Que através disso Gente Que ele sempre nos abençoa Tenho certeza disso Que ele não passa despercebido Porque Deus é luz É amor Sabe É tudo isso Então é por isso Que eu sou grata Eu sou grata Por tanta coisa Que você nem imagina Eu sou grata Pelo momento difícil Pelo momento de dor Pelo momento de tristeza Eu sou grata Pelas coisas Que não deram certo Na minha vida Pelas coisas Que eu tentei Com tanto amor Com tanto carinho Que foram muitas Inúmeras E não deu certo Eu sou grata Porque eu aprendi Eu evoluí Eu cresci Eu amadureci Então tudo Tudo isso Né Então Eu acredito nisso Sabe Que Jesus vê Ele sabe do nosso íntimo Ele sabe do nosso coração Né Ele sabe da nossa pureza Nesse sentido Então faça isso Sabe Que eu tenho certeza Que ele vai estar sempre contigo Sempre 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 E eu espero muito Que vocês tenham ficado felizes Com a minha alegria Com a minha conquista Né Aquele pedacinho de chão De terra De sítio É de vocês também Né Virtualmente Porque vocês são meus amores Vocês são minhas amigas Muitas e muitas aqui Que são fiel Ou então Que sempre De vez em quando Vem aqui no canal Eu já conheço Cada rostinho Por isso que eu sou Muito carinhosa Com vocês Porque é um vínculo Que a gente tem De família De carinho Sabe E é isso Então lá é um pedacinho De vocês também Igual aquela plaquinha Do Youtube Que eu coloco ali Na cozinha É vocês Tem É cada Cada pedacinho ali É tem vocês também Porque se não fosse com vocês Nada existiria Aqui do canal Da nossa família Aqui Em conjunto Viu E toda a felicidade Que eu sinto Eu desejo a vocês A sua família também Viu Mil beijos Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus Sempre com Deus Como diz meu galego E até o próximo O próximo Aí eu mostro lá Tudo certinho Para vocês Tá bom meus amores Deus abençoe Grandemente Cada um de vocês Viu Tchau tchau Até o próximo Tchau